Esses caras estão comemorando 30 anos de sucesso e, mano, não é pra qualquer um, né? Aí, pega a visão dessa daqui. Todo mundo já dançou essa aqui, ó. Pega a visão. Então, na moral, que ele é muito barulho, é o nosso monstro. Grupo Pixote, chega pra cá! Olha a cabelinha! Vai pra cá, mano. E aí, sabe? Que jovem, moleque. E aí? Até a hora? Óbvio. Obrigado pelo convite, né? Pô, obrigado a vocês aí por ter vindo aí, mano. Dá um sorriso aí pra câmera aí, ó. Aqui. Dá vontade. Pra todos os lugares. Tropa, deixa eu apresentar cada um pra vocês. No vocal, o Krizardim Sabará, em São Paulo. Nosso monstro Dodô. Palmas pra ele aí, palmas, palmas. Aplausos. No surdo, direto de Niterói, Thiago. Palmas pra essa besta enrolada também. No Tantã, cria do Santa Amélia, em São Paulo. Nosso monstro, o Tiola, também. Fala barulho. Eu tava soando ele. Eu tava preocupado. Eu tava soando ele aqui no baixo. Não é Tiola, não é Tiola? Não, eu ia chamar ele de Tiola, ele tá boladão. Ó, vocês já abriram o ano comemorando bem com o DVD Brabo. Trintou, tá ligado? E pega a visão do estilo do Dodô no show. Tá brilhando. O que é isso? Tá brilhando. Tá brilhando. É o brilho do seu olhar. Meu, que legal, mano. Daí o nosso DVD. O shot tritouco. Já tá em todas as plataformas de casa. Um trator estilista? É tu mesmo que foi lá e paga? Não, não. Tudo bonitinho, né? Tem que fazer aquele negócio aí. Não dá pra gente. Mortilão, mano. Trinta anos, tem que fazer aquele... Ó, e eu quero que cada um de vocês, cada um de vocês, tá ligado? Conta pra mim agora o momento inesquecível da carreira de vocês durante esses trinta anos. Vai, começa aí. Pô, assim, tem um que a gente fala entre nós mesmos, assim, que foi um show que a gente fez pra 100 mil pessoas, a primeira vez. Todo mundo cantando Brilho de Cristal, que foi a nossa música, né? De trabalho. Isso em 96. Noventa e seis? Caraca, eu nasci, mano. É noventa e seis. É noventa e seis, meu. E a gente, foi a primeira vez que a gente tocou assim, pra um público gigante, né? E todo mundo, era uma festa grande também. Mas tinha 100 mil pessoas cantando Brilho de Cristal, então pra gente foi um momento inesquecível. É bonzão, né? Quando geral cantar lá essa música no show. É louco, a galera tremendo, viu? É, o brilho do teu olhar. Meu Deus. Tchau, com essa visão. Fora esse show, tem ainda, eu acho que o nosso primeiro disco de ouro. De ouro. Acho que foi bem marcante. Em 2000. É meio disco de ouro, filho. Fica médio. Que tutiola. Passa o teu vilãozinho. Um momento inesquecível. Foi igual o Dudu, acho que 100 mil pessoas cantando sua música foi emocionante. Primeira vez, né? Marcante demais. Você merece muito. Papo reto. E ó, tem que comemorar muito mesmo. Você de casa, mano, manda os parabéns aí pro Pixote, tá ligado? E também já comenta lá qual teu hit preferido. Excelente Graça, Brilho de Cristal, Saudade Arregaça. É só comentar aí no Twitter aí com a hashtag TVZ Cabelinho. Pegou a visão? E o Catinguele, mano? Foi uma referência pra você no começo da carreira? Também. O Catinguele fazia parte da nossa... Da nossa vila, né? Da nossa vila. Então, eles já começaram a sair de lá. Começou a fazer sucesso, gravou disco. Então, aquela inspiração também que a gente queria ser igual o Catinguele, que era o mesmo grupo dali, né? Então, a gente foi também uma grande inspiração. Fora do Catinguele, que foi fundo de quintal também, que a gente já veio desde criança gostando. E daí pra frente, tudo começou. É isso. Dudu, vocês lançaram um EP com Lucas e Orelha recentemente, tá ligado? Virou o pagode. Que tá muito bacana. Como é que foi se encontrar de vocês? Foi legal pra caramba. Os moleques são... Filos pra caramba. E foi um convite, né? As pessoas que estavam fazendo um projeto diferente. E aí pediram pra gente participar desse DVD e foi maravilhoso. Dá uma palhete como ficou aí, tipo o Gin, na versão pagode. É. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando. E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando. Lucas e Orelha aí, ó. Do camarote dessa festa. Aí foi barato. Foi um prazer. Foi um prazer. E ó, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, um ping pong rápido pra rapaziada aqui de casa conhecer vocês melhor. Ó, pega uma visão. Eu vou perguntar algumas coisas sobre vocês. Aí vocês têm que responder ao mesmo tempo. Tá ligado? Vamos ver se vocês concordam, vai dar briga. Mas tem que responder ao mesmo tempo. Já é? Rapidão, pega a visão. Quem é o mais agitado dos três? Mais agitado? Douglas. Douglas. Quem tem mais fome no final do show? Chola. Chola? Chola. Quem fica mais tempo no celular? Douglas. TikTok. A gente fica vendo vídeo toda hora. Fica passando vídeo. É o mais caretão quando tá longe de casa. Mas... Carentão acho que todo mundo. É, quem sente mais saudade de casa quando tá longe? Geral, geral, geral. Geral? Quem reclama mais dos perrengues? Todos. Não, perrengue não. Quando é perrengue... Agora fala. É, mas assim... Agora fala. Tá um pouco acima, mano. Tudo que acontece é comigo. Quem acorda mais cedo? Acho que hoje eu. Thiago. Quem acorda... Quem dorme mais tarde? Dormir mais tarde? Tem um amigo meu que nem dorme. Mas se eu falar que é ele, ele vai falar. Mas é só eu. Só eu. É o mais engraçado que conta mais piada. Que conta mais piada? Mesmo repetida? Vale? E agora? Quem já pegou fã? Quem já pegou fã? Não, fã não. No começo de carreira sim. Não foi? No começo de carreira. Fala a verdade. É isso aí, ué. Calma. Tranquilidade. Tô dando tranquilidade. Você viu aí. Você viu aí. Não, mas isso aí não é pegar fã. Ninguém pegou fã assim. Ó, o Fala aí fã. Agora nós vai ver. Qual o recadinho que a galera mandou pra vocês já? É? Oh, bacana. Então vai então. A música do Pixote que eu mais gosto é película. A melhor. Pelúcia. Pelúcia, pelúcia. Perdão, perdão, tropa. Perdão, bagulhão. Caramba, bagulhado, ué. É o que acha que eu comprei um telefone novo? Tá faltando película. Ficou essa porra na minha cabeça. É pelúcia. Vai, lança outro. TVZ Cabelinho. Parabéns, Pixote, por fazer nossa alegria no pagode há anos. Toca. Frenesi. Frenesi. Vai tocar? Vem ficar perto de mim. Teu amor me faz feliz. Vem me fazer viajar. Vem ficando em transe, Frenesi. Valeu, Gisele. Tá com moral aí. Tem mais uma? A última. Você pode. É a minha preferida da minha mãe também. Manda um abraço, Pixote Cabelinho. Little Lip. Você é fã, né? Little Lip. Little Lip. Little Lip. Little Lip. Valeu, Little Lip. Tamo junto. É nóis. Valeu? É nóis. Aquele pique. Obrigado pelo carinho. Só deixa forte sem malhar. Aquele pique. Mas se você quiser me mentir... Agora o que nós vai fazer? Você vai ter que autografar ali, ó. Quem tem a letra mais bonita? Tu mesmo, Dudu? O Douglas. Olha, tá vendo? Tudo é ele, mas as coisas boas também. O Douglas tem a letra mais bonita. Lança ali uma coisa do Pixote ali agora. Vai. Vou fazer aqui. Todos os convidados que vêm aqui lançam. Então agora é a vez do Pixote. Aquele pique, do Dosada. Tiola, Thiago. Cabelinho só agradece pelo carinho. Pegou a visão? É isso. Pra cima. Valeu. Bora cantar, Dudu? Fechou. Nós dois. Ainda? Aí. Se não souber, pode levar na farmácia. Mas aí, Thiago, tu conseguiu ficar estudando normal? Como é que foi pra tu? Eu consegui até o segundo colegial. Deu pra casar, né? Mas depois do segundo colegial, a gente começou a viajar bastante. Aí tive que sacrificar. Acabou nem terminando o estudo. Igual eu também não. Parei no primeiro ano. Eu, cara. Tenho que voltar eu, cara. A porreta. Mas acontece. Ó, agora não vai relembrar o outro sucesso de vocês, tá ligado? Eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa aqui, ó. Uma caixa. Com vários objetos dentro, tá ligado? Aí, quando eu pegar o objeto, vocês têm que adivinhar que música eu tô ensinando que é o cara que vocês cantem, pegou a visão. Eita. Pode ser? Pode ser. Pode. Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. Pega o bastão. Aí. Aí. Ó. Alô, câmera 3. Foca no pai. Carteirinha. Ah, fã. E ela fizeram a carteirinha não. Mas de repente. Caralho. Mas de repente. Mas de repente. É, quando a gente. Vai, mulher. Pois quando a gente se ama é um show. Parece que o amor da gente recomeçou. A cada dia ele aumenta. E o coração fã de carteirinha. De tanto quem te esperou. Tio Miranda. Essa aí. Eu não sabia se era pra cantar tudo. Converte mensagem. Ai, obrigado. Canto fã de carteirinha. Canto fã de carteirinha. Canto fã de carteirinha. Essa é a braba. Eu não sei se você sabe. Mas preciso tanto te dizer. Eu tô parado aqui pensando. Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer. Agora, ó. Sou teu fã de carteirinha. Bate palma aí pro Carte. Estou convencido. Legal. E agora essa. Tem a ver com ligar a TV. Mano. Mano, papo reto. Olha pra mim. Essa música aqui de vocês é brava. Papo reto. Essa daqui é brava. Papo reto. É? Não, pera aí. Não fala pra ele não, produção. No fone não. Aqui, ó. Se vocês falarem no fone, eu vou abandonar o programa aí. Vamos ficar só. Ela falou que não. Ela falou que não. Ela falou que você não lembra essa música. É... Insegurança. Ligou a TV. Eu ouvi. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando. Chorando baixinho pra não me acordar. Essa é brava. Vou deixar que entrar agora. O problema é buscar o momento. Agora é. Ah, esse o Douglas vai acertar fácil. Beijo. É. Beijo. Namorar aonde o sol se esconde E te dar novo um beijo doce Com sabor de mel Beijo doce. Agora é a última. Travesseiro, cara. Travesseiro. Ah, fala. Não, e... Qual? Não, né? Pior que eu pensei que ela era insegurança. É tarde, vamos nos deitar. Não, então... Vamos pensar. Deixa eu pensar outra. Tem a ver sabe com o quê? Que eu não consegui dormir, pá. Ah, tá. Meu amor. Meu amor. Meu amor, não consegui dormir direito. É, isso aí mesmo. Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona Nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Depois... Depois... Eu e os... Vai catar isso daqui pra vocês ao vivo Aí sim, hein? Final do programa, tá vendo? Aí sim, hein? É, mulher.